Você quer ver, não é? Quem é o quê? Você vai ver, já falei, tá gravado, você vai ver. Então vai, fala de novo. Quem é o suposto, não suposto não, o possível primeiro reforço do Corinthians para 2020. Tá bom, roda a vinheta. Saudações, corintiana! Saudações, meu vitinho. E aí, faraldinho, você tá bem? Eu tô bem. Eu também tô bem. E o Corinthians também tá bem, né? É. Possivelmente, é, mais ou menos. Tá aí, tão em cima no Brasileiro, nem tão em cima, né? Mas tamo aí vivo na Sul-Americana também, mas podia estar jogando mais bola. É, mas vai estar melhor se chegar o possível reforço em 2020, faraldinho. É, eu não sei não, mas tá difícil. Mas tudo bem. O fato é que o Corinthians está tentando a contratação do Thiago Galhar, do destaque do Ceará nesse campeonato brasileiro. E ele pode pintar aí como a primeira contratação, não sei se dá pra cravar como reforço. Como possível, como possibilidade de um reforço aí para o Corinthians de 2020. E a Galhar, do que tem 30 anos... 30 anos de idade, já é um senhorzinho, mentira, mas é um veterano aí já, mais ou menos, né? Passagem, alguns clubes que mais pra frente aqui do vídeo vamos citar. Mas o fato é que tem 30 anos, é natural de Minas Gerais... Minas Gerais? Minas Gerais? Errou! Você tá de brincadeira com o nosso youtuber... Tá errada. Olha lá. Errou! Olha aí. Tá bom. Thiago Galhardo, é o assunto, beleza, sem mais, sem menos. O cara é o atual artilheiro do Ceará no campeonato brasileiro. Tem oito gols, você sabia que ele tem oito gols no campeonato brasileiro? Eu sabia pela nossa cola, mas não sabia antes. Então tudo bem. Um desses gols foi marcado na Arena Corinthians, no empate recente aí de 2x2 com o Corinthians, que... Que o quê? Que o nosso lateral ali deu uma ameaçada, né mano? É, o cara me aparece sozinho ali na grande área pra fuzilar o Cássio, aí não tem muito o que fazer. É, acho que é difícil. É, mas o fato é, o número dele é interessante se você for comparar principalmente com o elenco do Corinthians. Porque eu vou te contar, no dia de hoje, gente, gravando esse vídeo, sem... não sei se isso é spoiler, não sei, mas... Passou o primeiro turno do campeonato brasileiro. Thiago Galhardo tem oito gols. Sabe quantos gols e quem é, ou quem são, os artilheiros do Corinthians no campeonato brasileiro até agora? Wagner Love? Gusta gol? É um deles. Gusta gol? Não, Wagner Love. Tá, Wagner Love? É. Quem mais? Gusta gol? Não. Tá, não sei. É o Pedrinho. Os dois, Wagner Love e Pedrinho, eles estão empatados na artilharia do Corinthians no Brasileirão com quatro gols cada. O Thiago Galhardo tem oito. Oito. Ou seja, quatro mais quatro. Então, os dois juntos. É isso. Numa lógica, assim, mais rasa, você pensa, pô, cara, é homem gol e tal. Mas a verdade que a gente vai trazer aqui, ou uma das várias verdades por trás da possível contratação do Thiago Galhardo pelo Corinthians, é que o Thiago Galhardo, nossa, eu não aguento mais falar Thiago Galhardo, ele, esse meia do nosso futebol brasileiro, ele já passou por muitos clubes e a verdade é que ele tá estourando, se a gente pode dizer estourar, agora pelo Ceará, aos 30 anos de idade, né? É, ele jogou, na verdade, alguns clubes que são considerados, claro, com todo respeito, pequenos, né? Passou por alguns clubes do Rio de Janeiro. Não, não. Você vai falar, tu vai, por favor. É, né? Vai. Bangu, Botafogo, Comercial, América de Natal, Remo, Boa Esporte, Cametá, Brasiliense, Madureira, Coritiba, Red Bull Brasil, Ponte Preta, Aldirex, Nigata, Japão, e Vasco e Cera. Meus amigos, estamos falando de 15 fucking clubes. Se eu fosse juntar todos os meus membros aqui, eu teria só um pezinho pra continuar o vídeo. Tá, meu. Ó, desses aí, eu acho que o, claro, eu acho que o maior ali deve ser o Botafogo, que ele passou... O Vasco, né? Ah, o Vasco também. O Vasco, o Botafogo, enfim. Eu tenho mais carinho pelo Botafogo. É, mais carinho pelo Botafogo. Mas, cara, é interessante a gente citar aqui, Faraldo, que o Thiago Elhardo, ele não passou os três anos possíveis que o Corinthians pode acertar com ele. Ele não passou em nenhum clube desses que foram citados. Ele teve o contrato ali de 2010 até 2013 no Bangu e, dessa passagem, ele foi emprestado por outros clubes. Ou seja, ele não ficou esses três anos. Não, e nos outros clubes ele ficou tipo um ano em cada clube e, olha lá, na verdade, muitos quebrados, né? Tipo, na mesma temporada ele jogava por dois clubes. E aí, a apuração que a gente tem aqui no meu timão, pelo nosso repórter Rodrigo Vessoni, é de que o Corinthians tá cogitando aí um contrato de três anos de duração. Pelo menos, assim, no máximo um contrato de três anos, com possibilidade aí de dois e tal. O Corinthians dificilmente contrata um cara em definitivo e assina por um ano só. É, bem diário. E aí a gente fica nessa história, né? O Corinthians, ele constantemente contrata jogadores e aí passa um semestre ali, o cara não encaixa, não tem chance, e é mandado embora, é emprestado, mas ainda fica pesando na folha salarial. E aí, você vai dar um contrato de três anos pra um cara que dificilmente passou de um ano no mesmo clube, o cara já tem 30 anos. É, não vou ficar aqui rotulando negativamente o cara também, falando que é uma péssima contratação se contratar. Afinal, é uma contratação, é um cara que tá em alta. Óbvio. Mas eu acho que precisa ser analisado com mais carinho, chegar ali no fim do ano e ver se realmente é o que precisa pra vaga, ver como vão estar os jogadores hoje do elenco do Corinthians pra essa posição. Tchau, vai lá jogar onde hoje no Ceará, por exemplo? Hoje ele é meio atacante, né? É bom citar que ele é óbvio que ele é um bom jogador e que possivelmente no final do campeonato, outros clubes também vão se interessar pelo futebol dele. Isso é verdade, não dá pra esperar também. Não dá pra esperar tudo. Mas assim, pela apuração do próprio Rodrigo Vessoni, como você falou, tem essa questão judicial também, porque ele era antes do Vasco, certo? Antes de jogar no Ceará, ele era do Vasco. Muito bem pontuado. Ele era do Vasco. E aí ele entrou na justiça pra poder a liberação do Vasco. Por quê? Supostamente, ele foi uma das pessoas que... Que liberou ali o motim dos jogadores do Vasco que estavam se rebelando porque eles estavam sem receber salário. Falta de água, condições inóspitas de trabalho com ratos. Mentira, agora eu já tô exagerando tudo. Se arrebentou. Mas é, não. Ele só tava precisando mesmo do salário. E aí ele acusou o Vasco de dever 2 milhões de reais. E aí, 2 milhões de reais, supostamente liderou ali uma revolução dos jogadores do Vasco protestando contra esse atraso de salário. E aí o cara falou, não. Não quero. O Vasco, diante dessa situação ali de rebeldia do Thiago Galhardo, eu não classificaria como rebeldia. Eu classificaria mais como um ato digno de democracia corintiana até. Por que não? Era o direito dele. Direito de qualquer jornalista. Direito de trabalho, óbvio. Com certeza. E aí, essa situação dele protestar ali internamente não pegou bem. O Vasco afastou o Thiago Galhardo do elenco. E aí o Thiago Galhardo, afastado, pediu na justiça uma liberação, uma quebra de contrato. E assim foi para o Ceará. E aí os dois clubes, os dois clubes não, o Thiago Galhardo e o Vasco estão na justiça ainda tretando. Então, isso, você acha que, essa questão judicial, você acha que pode atrapalhar uma negociação com o Corinthians? Não. Eu, particularmente, que sou meio rebelde aí das causas, democracia corintiana. Direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. Eu acho que o Thiago Galhardo está certo. E aí eu ainda vejo isso como um ponto positivo pra ele chegar no elenco do Corinthians. E o elenco do Corinthians também, há muito tempo, não tem esses casos de atraso salarial e tal. Direito de margem atrasa-se no Corinthians, se a verdade seja dito. É verdade. Mas ok. Mas isso é outro ponto a se... Fica para o próximo vídeo. Fica para o próximo vídeo. O Thiago Galhardo, a gente estava falando, que ele é meio atacante. Hoje no elenco do Corinthians, quem está nesta posição é Matheus Vital. Matheus Vital. Aí se você for jogar para os cantos, porque vai que o Thiago Galhardo no Corinthians joga mais de canto e tal. Coisas que Carilli inventa e que gosta de fazer, né? Se bem que eu acho que ele inventa pouco, na verdade. Não. Ele inventa uma vez na temporada e depois ele faz. Não, mas eu devo inventar assim. Pô, Pedrinho, mano. Pedrinho tem que jogar no meio, porra. Também acho. Eu acho que o Pedrinho tem que jogar onde ele quiser. Você tem que deixar o menino solto ali e falar, ó... Faz o que você quiser. Faça gols, dê assistência. Faz o que você quiser. Mas o ponto é, tem Vital, tem Pedrinho, tem o Clayson. Tem o Janderson. Tem o Janderson agora aí pintando. O Corinthians tem jogadores ali para essa posição. Isso sem falar nos que não estão jogando e que costumam jogar centralizados. Como é que é o... O Jadson. Estou esquecendo o nome dos caras aqui. O Regis, o Jadson. O próprio Vital, que é o titular absoluto. O Rodriguinho se vir. O Rodriguinho, porque aí a gente falou aqui da possibilidade do Rodriguinho vir para o Corinthians no ano que vem. Vocês vão ver em algum card por aqui que o Vitor vai colocar para vocês. E, enfim, o Corinthians tem várias opções. É bem verdade que Vital já recebeu proposta, Pedrinho já recebeu proposta. São nomes que estão constantemente ali sendo sondados para sair do Corinthians. Mercado da bola, né? Mas aí eu vou te falar uma coisa. Se o Corinthians me vende o Vital, se o Corinthians me vende o Pedrinho e me anuncia o Thiago Galhardo com a solução, aí, ó... Lascou. Aí não é só o Thiago Galhardo que vai protestar. Você está de brindes, né? Vamos para lá fazer protesto. Eu acho, particularmente, que o que você disse realmente faz todo o sentido. Muito obrigado. Faz todo o sentido. Mas, pô, eu acho, particularmente, que é muito difícil do Corinthians segurar, por exemplo, o Pedrinho por mais um ano, um ano e meio. Pelo futebol que hoje ele joga. Não vai, ano que vem o Pedrinho sai. Não, com certeza. Pelo futebol que ele está jogando. E que, por exemplo, o Matheus Vital, que... Meu, eu acho que deu liga. O Matheus Vital e o Pedrinho ali no meio do Corinthians. Deu liga e está dando resultado. Entre aspas, resultado. Né? Entre aspas. Mas, cara, eu acho que dificilmente o Corinthians consegue segurar o Pedrinho e o Matheus Vital por mais um ano e meio, um ano. Cara, eu acho que na próxima janela, ou no máximo daqui, duas janelas de transferências vai ser... Ele pode ser vendido. Coisas, claro, óbvio, que nós, torcedores, eu, você, o nosso amigo e o youtuber espectador... Gostou? Gostei. Nosso amigo e o youtuber espectador não quer. Mas, o mercado... Mas deve acontecer. Deve acontecer. O mercado da bola é assim. Mas, porra, vender os dois e anunciar o Thiago Galhardo, cara... É, com todo respeito é o Thiago Galhardo. Esperamos, claro, que ele venha. Óbvio, é um cara que está muito em alta, mas, porra, é complicado, né? Complicado. É o F3 pontinhos. F3. É o famoso F3 pontinhos. É F3 pontinhos. Então, é isso, meus amigos. A gente trouxe aqui um panorama da possível primeira contratação do Corinthians já para 2020, né? O Corinthians tem esse hábito, na verdade, quase todos os clubes, mas... Esse hábito de já passar de setembro, outubro, principalmente. Você já começa a pensar no mercado da bola para o ano que vem. Tendência ali do Corinthians disputar uma Libertadores e voltar para a Libertadores. Então, tem mesmo que reforçar o elenco. Aí é ver onde vai entrar os reforços e, tipo, qual a necessidade, qual a importância que você vai precisar para cada setor ali carente, se o Carilli vai continuar, se é ele que vai mandar as reforças. Baixas ou não, né? São várias coisas aí a se analisar, né? Que pode acontecer até o final do ano, até o término de todos os campeonatos. Assim como a contratação do Thiago Galhardo. Pode acontecer, pode não acontecer. O fato é que o Corinthians está negociando com o jogador, com o Ceará. Com o staff dele já, né? É isso, já está sondando ali as principais informações. Luvas, valores, salário, tudo isso. E aí eu pergunto para você aí que está assistindo o vídeo, o que você acha dessa possível contratação do Thiago Galhardo? Se você não estava sabendo direito dessa história, cola lá no meu timão que a gente vai estar sempre atualizando. Aqui, ó, algum dos lugares aqui. Vai estar aqui em cima também. A gente vai estar sempre atualizando a situação de mercado da bola do Corinthians e essa situação do Thiago Galhardo. E deixa aí no comentário, pô, o que você acha do Thiago Galhardo, o que você acha da gente, o que você acha do meu timão, o que você acha do Corinthians, o que você acha do Carilli, do mercado da bola. Falou, vai, Corinthians! Tchau, tchau!